O Judiciário recorre cada vez mais à tecnologia para encurtar caminhos e otimizar tarefas repetitivas. Os regionais trabalhistas investem pesado nessa área. O TRT do Paraná, por exemplo, criou um robô capaz de economizar milhares de horas de trabalho humano, enquanto o TRT de Goiás também investe na automação de vários procedimentos. A espécie de robô criada no início deste ano no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, da nona região, surgiu da necessidade de agilizar o serviço dos servidores. Trata-se de um algoritmo capaz de executar uma série de tarefas muito necessárias, mas repetitivas, como, por exemplo, permitir o agendamento e a realização de audiências por videoconferência. Em apenas um mês, a tecnologia economizou milhares de horas do trabalho humano, como explica o juiz Braulio Gabriel Guzmão, que coordena o projeto. Existe uma série de atividades que são rotineiras, que são executadas pelos servidores das varas do trabalho. Essas atividades rotineiras, o que nós fizemos? Nós mapeamos algumas delas e configuramos um robô para executar, para que a gente pudesse desonerar essas pessoas, essa atividade. O trabalho do robô é especialmente direcionado para o agendamento de videoconferências. O juiz explica ainda que a tecnologia ajuda a resolver de forma mais imediata até a demanda reprimida do número de vagas para os servidores do Tribunal do Trabalho, uma tendência que surgiu bem antes da pandemia da Covid-19 e que, ao que tudo indica, veio para ficar. Essas vagas que se perderam, como é que nós vamos recuperar isso? Como é que nós vamos auxiliar os nossos servidores e magistrados que tenham um volume de trabalho grande? Buscando soluções inovadoras, seja mudando rotinas, seja automatizando outras rotinas. A expectativa de um futuro com menos gastos e o trabalho dos servidores do Poder Judiciário, ainda mais dinâmico, já faz parte do presente. Em poucos segundos e com alguns cliques, os sistemas automatizados favorecem ainda outras atividades. É o que acontece também no TRT de Goiás, da 18ª região. Aqui, a criação de um cadastro automatizado permite o acesso à base de dados do sistema processual do tribunal, permite a cópia dessas informações e faz uma conferência dos dados para a migração dos processos. Ou seja, muito mais trabalho é feito em menos tempo, como explica o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT18, Murilo Barros. A gente tem um robô que foi bastante utilizado para migração de processos, que a gente tinha um sistema legado com a implantação do processo judicial eletrônico, foi necessária a migração de vários desses processos. A utilização desse robô levou a cabo a migração de mais de 30 mil processos. Isso a gente já imagina, já dá para ter uma noção da economia de recurso pessoal e outras unidades se dedicando a outras atividades, pois se trata de uma atividade extremamente mecânica, e com o robô a gente conseguiu desonerar essas pessoas. A gente pode dar destaque também a um sistema, a gente chama de sistema integrado de postagem eletrônica, os números deles também são bastante expressivos, ele cuida da expedição automática de correspondências para o correio. Uma vez que a intimação é feita dentro do sistema, nosso principal sistema, o PJE, ele já faz toda uma integração de expedir automaticamente isso para os correios, eliminando todos esses passos intermediários manuais. Legenda Adriana Zanotto